Olá pessoal, hoje vamos testar o F-Secure Internet Security 2011. Esta é a versão final. Já fiz a instalação, mantive as configurações padrão e nada foi alterado. É uma suíte de segurança que dispõe de antivírus, firewall, controle dos pais, filtragem de e-mail, deep guard, que é o guarda de comportamento, dentre outras opções. Está tudo ativado, com exceção do controle dos pais, como vocês podem ver. Vamos atualizar a base de dados. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Para um total de 9 serviços ativos, algo em torno de 40 MB de memória RAM. É um consumo intermediário para uma suíte de segurança. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Estou percebendo o computador mais lento na abertura de programas, na inicialização do computador e na navegação de web. Este foi bloqueado pelo filtro de web. Mesmo que eu tente acessar o link e ele não responde, mantém o bloqueio. Este foi detectado. Este foi bloqueado pelo filtro de web. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Bloqueado. E este foi detectado. E removido. E removido. Este foi bloqueado. 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 Também bloqueado. Bloqueado. E, finalmente, bloqueado. Como vocês puderam perceber, 90% dos links foram bloqueados pelo filtro de web do F-Secure. Fantástico o filtro de web. Mas a questão é que, se eu recebesse esses arquivos desses links nocivos como arquivos atachados no meu e-mail, será que o F-Secure iria manter-me protegido? Para testarmos essa possibilidade, vamos desabilitar temporariamente o filtro de web do F-Secure. E vamos reiniciar o teste com os mesmos links. Este foi detectado pelo DeepGuard, detector de comportamento e foi bloqueado. Este foi detectado e removido. este foi pego pelo DeepGuard, classificado como perigoso. e foi bloqueado. Este foi detectado e removido. detectado e removido. Este foi detectado e removido. Este foi detectado e removido. Este é um RUG Software que foi detectado e removido. Detectado e removido. E este foi pego pelo DeepGuard, detector de comportamento, classificado como perigoso. Muito bom! O anterior estava fora do ar. Este é um RUG Software. O anterior estava fora do ar. Este é um RUG Software. e que não foi detectado pelo F-Secure. Vou eliminar esse processo para que possamos dar continuidade ao teste. Esse também é um RUG Software. E que foi detectado e removido. E por último, vamos ver se ele detecta o famoso PC Defender. O famoso RUG Software. E me parece que o PC Defender não foi detectado também. Bem, vou agora iniciar uma varredura completa do computador e retorna ao final da verificação com os resultados. Ao final do escaneamento, nada foi encontrado. Vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento com o Malwarebytes, foram encontrados 46 objetos infectados. RUG Software IntelliNet. E PC Defender. E o Spy Cleaner. E o Spy Cleaner. E um Hijack. Vamos remover todos esses itens nocivos. Vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados do Hitman Pro. Ao final da verificação do Hitman Pro, nada foi encontrado. Fiz também uma verificação com o Online Armor Cloud Scanner. E foi encontrado uma chave de registro do PC Defender. Vou eliminar essa chave de registro. E vou fazer um escaneamento com o Norton Power Eraser. E retorno em seguida com os resultados. Ao final da verificação do Norton Power Eraser, ele encontrou uma série de arquivos suspeitos. Alguns deles provavelmente ligados aos RUG Softwares instalados nesta máquina. Bem, o meu veredicto a respeito do F-Secure Internet Security 2011. Oferece um fantástico filtro de internet. Bloqueou praticamente quase todos os links nocivos. Dispõe de uma excelente detecção de Trojans. Mas falhou na detecção de 3 RUG Softwares quando desabilitado o filtro de internet. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog. Seumicroseguro.com Até a próxima!